Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. RUSH 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 RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal RUSH RUSH. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em clima de Inktober indo para o terceiro dia. Fazendo nada mais, nada menos que a doideira que até semana passada ainda era popular. E que talvez hoje pode ser algo bem velho, datado e desinteressante. A velocidade da internet realmente é surpreendente, não é mesmo? E é a tal da Bowsette ou Princess Bowser, é isso mesmo. É o vilão do Mario com aparência similar à da Peach por causa de uma coroa cogumelo que o transformou em uma gostosa. Eu queria muito tentar algo nessa série do Inktober que é reproduzir estilos diferentes de desenho com tinta, com ink. E algo numa linha mangá era certamente desejável. Sendo que eu sempre me considerei alguém que consumiu muito mais essas coisas do Nihon do que as outras coisas da América. E não é difícil reparar que existem particularidades muito específicas no desenho japonês nessa pegada aí com o Ink, que é uma atenção mais fina pro detalhe do que o que eu tinha feito antes. Então, ao invés de usar uma caneta do Brush Small pra fazer muita coisa, como a gente fez na família e no Octox também, aqui eu queria ver o que dava pra conseguir com as canetas mais finas, tomando ali um papel de principal, ao invés de só de acessório, né, de detalhe. Aquela é a parte mais fundamental do desenho. Então, a 0.1 foi muito fundamental nessa arte. E pessoal, é muito, 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 muito doido usar uma caneta tão fina. Eu nunca tive uma caneta fininha desse jeito. E é incrível como o traço, apesar de fino, é muito visível. É interessante, é quase como se fosse algo feito com lápis, mas ainda mais fino. Então, eu tava ainda nessa impressão de que o trabalho com tinta sempre ficava mais grosso do que o meu esboço. E nesse caso é o contrário, fica mais fino. Então, é muito doido a relação entre os detalhes e o que dá pra fazer quando você tem um equipamento desse nível de precisão, né. E algo muito legal é que você pode também ir construindo a grossura dos traços com várias passadas aonde isso for necessário. E até mesmo pode levar em alguns lugares a sensação de velocidade ou movimento, dependendo do que você tá fazendo. E, logicamente, né, nos cílios eu acho que é um lugar que fica super legal você dar aquela passada aí de voltada. É muito legal. Uma coisa em especial, pessoal, é que eu tive a impressão de que a caneta, por ter uma ponta, né, só, ela teria pouca ou nenhuma variação de grossura. Ainda assim, ela existe, pessoal. Existe como você produzir um traço mais fino com uma 05. Logicamente que não vai ser o traço que você vai produzir com uma 03. Existe ali um limite máximo ou mínimo pra essa variação. Mas existe uma variação, né. Não é a mesma coisa de que você usá-la apertando completamente. Então, eu tô começando a reparar nas diferenças de possibilidades que você consegue com a mesma ferramenta. Mas é muito legal ver tudo isso acontecendo. É realmente um cenário muito legal pra ir aprendendo novas coisas. E acho que esse realmente é o objetivo aqui do Inktober, né, pessoal. Não é reproduzir isso ou aquilo, fazer determinada coisa ou não. É pra você tá aprendendo e tá se desenvolvendo. Eu acho que algo muito legal da proposta, pelo menos pra mim, é que eu sempre estou no digital. Então, poder sair do digital pra vir pra cá é algo que eu gosto bastante. Por isso que eu dei preferência a essa vontade também. A gente que tá fazendo digital, o Inktober, se você ainda tentar reproduzir uma estética que você faria somente com o material mais tradicional, eu acho que ainda faz algum sentido. Mas, caso contrário, eu acho um pouco estranho. Ainda assim, muita gente tá me perguntando do prompt list que existe também, né. Antes de 2016, não tinha prompt list, né. Cada um fazia a ideia da cabeça. Eu acho que muita gente acabou tendo problema pra pensar no que desenhar. E isso acabou gerando ao Jake também, né, lançar ali uma sugestão oficial de listas, uma lista oficial dele. Mas, pessoal, acho que isso é a coisa mais legal, né. Se existe uma lista oficial do Inktober, é porque existem listas não oficiais. E isso acontece mesmo. Tem o pessoal que tá fazendo Inktober de horror, Inktober da Marvel, Inktober do não sei o quê. Cada pessoa cria não só a sua lista, como outras listas do Inktober. Então, a proposta de fazer arte com tinto, em materiais tradicionais, estando ali ainda, você pode fazer o que você quiser. Tanto que, nas regras do Inktober, não tem nada falando sobre o tema daquilo que você desenha. Então, pra quem está ainda na dúvida aí, Guilherme, eu achei que o Inktober, cada dia, é uma palavra fixa, extremamente, né. Então, é, não é. Galera, nesta arte eu provei, de forma definitiva, o doce sabor da característica mais importante de um trabalho com tinta no papel, que é a sua fixidez. Ou você fez direito, ou você fez direito. Logicamente, há como remendar as coisas, mas eu não tenho nenhum material pra fazer isso aqui, ou pelo menos eu ainda não achei nenhum material pra fazer isso. E houveram algumas coisas que me escaparam na fase do rascunho e que não deu pra repor. No caso, os chifres. Eu esqueci completamente que a Balsette tem chifres. E eu também tinha esquecido, na época, do casco e do rabinho. É, mas... Esses ainda dava como colocar depois. Então, né. Isso revelou algo importante do meu processo no digital. É que eu não planejo tudo de forma muito bem estruturada logo no começo. Porque eu sempre consigo voltar atrás, ajustar, fazer alguma coisa novamente. Eu não preciso acertar de primeira. Eu não preciso prestar tanta atenção assim em todas as etapas. No papel, com tinta. Ou você planeja e executa, ou já era, né. Você vai cometer um errinho, vai esquecer de uma coisa e vai ficar... Putz, como é que eu não vi isso, velho? Bom, pessoal, eu sinto que a cara da arte eu aprendo muito, muito mesmo. Não só sobre o manuseio de materiais ou aspectos técnicos dessa produção. Mas, principalmente, sobre, né. Pensar que nem uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Tem uma estratégia para desenvolver uma arte. Então, é isso aí que eu vou focar. Eu espero no próximo. E essa é a nossa bauzete. Eu, sinceramente, penei muito. Mas foi muito bom tentar algo com contornos mais finos, mais delicados, mais precisos. Eu sinto que eu aumentei um pouquinho o meu nível, novamente, aqui nos materiais tradicionais. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Pessoal, valeu mesmo pela presença. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Pessoal, valeu e falou!